Bom dia pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da chaca para vocês. Começando aqui com os pés de coco, né? Está bem carregado. Aqui são os pés de mexerica, né? Conhecido como pocã também. E também pessoal, não se esqueça de se inscrever lá e deixar seu like. Aqui é o restante da chácara, né? A parte de mandioca. Aqui mais pé de coco, né? O pézinho aqui é de pitaia. Continuando aqui, né? Os pés de coco. Outro pé de coco, na verdade. Estão todos carregados. Aqui embaixo são os pés de pimenta. Aqueles que eles chamam de escorpio e chocolate, né? Uma das pimentas mais fortes, mais ardidas. Acho que é uma das mais ardidas do mundo, parece. Eu não sei dizer bem. Aqui diz que é aquela pimenta mexicana, né? Aí bastante pé. Tanto de limão, como de mexerica. Limãozinho aí, ó. Aqui mais pé de mexerica. Os pés aqui estão bem carregados. E como disse, já está bastante, né? Tem bastante pé também. E vamos subindo pra cá. E mostrando um pouco da chácara pra vocês. E o solzinho hoje aqui está forte. E o solzinho hoje aqui está forte. E o solzinho aqui está forte. E a pimenta mexerica. E a pimenta mexerica. E o solzinho aqui está forte. cabra aqui mais um pezinho de acerola aqui eu tirei praticamente quase todos né tá bem vazio já chegando aqui na parte da casa o banquinho da sombra a casa tá ali uma caixa d'água aqui de 5.000 litros aqui pessoal aqui já é outra parte da casa né aqui na chá que são duas casas aqui um forninho a lenha né passar para fazer aquele fazer aquela galinhada né tem uns milho já seco né e já separei para depois de bolhar eles e já para da frente da chácara e vamos fazendo uma volta aqui né que essa vai mostrar para vocês aqui como é que é é uma volta nessa casa agora vamos para outra e essa chá que a pessoa fica aqui em Brasília eu moro aqui em Brasília aí o canteirozinho aí de e a fácil e começando já fica grande já os afastos e tem a parte da piscina e aqui já a parte da churrasqueira pessoal aí ó e essa aquela carlinha né o disco de arado para fritar aquela carne e aqui é a parte da área né e mostrando um pouco da da chaga para vocês pessoal e com amor disso não deixe de se inscrever lá e vocês que estão assistindo aí e onde vocês são eu sou de Brasília DF e é isso pessoal é um pouco da chaga para vocês ó e botando aqui no tanquezinho de peixe aqui ó criando aí mede-se nos 200 tilápias 250 tilápias e é o fundo como já disse para vocês é a parte todinha do pé de mexerica limão laranja restantezinha aqui da casa e é isso pessoal bom então eu fico por aqui e até o próximo vídeo um abraço até mais pessoal bom então eu fico por aqui bom então eu fico por aqui